A noite tão agitada, não consegui dormir nada, naquele quarto de hotel. É que no quarto do lado, tinha ficado hospedado, no mar em lua de mel. Toda a noite ouvi-me ir, só depois vim a saber, aquilo que aconteceu. É que o pobre casal, passou a noite tão mal, com o jantar que comeu. E toda a noite, eu ouvi ela dizer, ai Joãozinho, como me está doendo. E ela então, para ela se acalmar, vinha dizendo, isso já te vai passar. Ao ouvir tanto gemido, eu pensava cá comigo, o que será que ela tem? Não dava para entender, mas ela estava a sofrer, e até chamava pela mãe. Foi a noite mais comprida, que eu tive na minha vida, tanta volta eu dei na cama. Naquele quarto azarado, onde eu fiquei hospedado, naquele fim de semana. E toda a noite, eu ouvi ela dizer, ai Joãozinho, como me está doendo. E ela então, para ela se acalmar, vinha dizendo, isso já te vai passar. De certo foi a salada, que devia estar estragada, ou então foi da bebida. Porque ela só se queixava, e a dor que a atormentava, era ao fundo da barriga. Também ouvi, oh João, a dizer com emoção, aguenta meu amor. E não deixar de doer, de manhã o que eu vou fazer, é levar-te ao senhor doutor. Mas toda a noite, eu ouvi ela dizer, ai Joãozinho, como me está doendo. E ela então, para ela se acalmar, vinha dizendo, isso já te vai passar. Quando alguém for para um hotel, passar a lua de mel, veja bem, tenha cuidado. Com aquilo que vai fazer, também o que vai comer, pode estar meio estragado. Não abudem da bebida, e para não doer a barriga, não comam de mateado. E não se esqueçam também, que há de sempre estar alguém, no outro quarto do lado. E toda a noite, eu ouvi ela dizer, ai Joãozinho, como me está doendo. E ela então, para ela se acalmar, vinha dizendo, isso já te vai passar. E toda a noite, eu ouvi ela dizer, ai Joãozinho, como me está doendo. É muito louca, não tem jeito para brincar, desde miúda que foi sempre assim. Quando comigo, revolavas pelo chão, queria sempre ficar por cima de mim. E ainda agora, que já somos dois adultos, quando brincamos, quer ser tu a dominar. Mesmo a brincar, tu tens mais força do que eu, e assim a roupa acabas por me rasgar. Tem mais cuidado que me rasgue de camisa, depois lá tenho a que eu querer comprar. De cada vez que eu enfio uma camisa, tu estás no brinco, é que me acabas por rejar. Gasta dinheiro para andar sempre bem vestido, sempre na moda, no amor, para te agradar. Mas qualquer dia, tantas vezes já pensei, vou-me despedir para contigo brincar. É que contigo não há roupa que resista, tu tens mais força do que qualquer outra mulher. Um dia deixe, não vou vestir a camisa, depois será aquilo que Deus quiser. Tem mais cuidado que me rasgue de camisa, depois lá tenho a que eu querer comprar. De cada vez que eu enfio uma camisa, tu estás no brinco, é que me acabas por rejar. Gasta dinheiro para andar sempre bem vestido, sempre na moda, no amor, para te agradar. Mas qualquer dia, tantas vezes já pensei, vou-me despedir para contigo brincar. É que contigo não há roupa que resista, tu tens mais força do que qualquer outra mulher. Um dia deixe, não vou vestir a camisa, depois será aquilo que Deus quiser. Tem mais cuidado que me rasgue de camisa, depois lá tenho a que eu querer comprar. De cada vez que eu enfio uma camisa, tu tanto brincas que me acabas por rejar. Tem mais cuidado que me rasgue de camisa, depois lá tenho a que eu querer comprar. De cada vez que eu enfio uma camisa, tu tanto brincas que me acabas por rejar. Tem mais cuidado que me rasgue de camisa, depois lá tenho a que eu querer comprar. Se inscreva no canal É à noite que eu sinto mais falta De ser você pertinho de mim No meu quarto a saudade me mata Eu já não posso mais viver assim Foi o ciúme que nos separou Tu não quiseste mais ficar aqui Estou pedindo para que voltes Meu coração precisa de ti Volta, meu bem Porque eu estou sofrendo Eu já não posso viver nessa solidão Se tu não vai Pouco a pouco vou morrendo Como é difícil Calar o meu coração Eu já não posso viver nessa solidão É à noite que eu sinto mais falta De ser você pertinho de mim No meu quarto a saudade me mata Eu já não posso mais viver assim Foi o ciúme que nos separou Tu não quiseste mais ficar aqui Estou pedindo para que voltes Meu coração precisa de ti Volta, meu bem Volta, meu bem Porque eu estou sofrendo Eu já não posso viver nesta solidão Se tu não vem Se tu não vem Pouco a pouco vou morrendo Como é difícil Calar o meu coração Volta, meu bem Porque eu estou sofrendo Eu já não posso viver nesta solidão Eu já não posso viver nesta solidão Se tu não vem Pouco a pouco vou morrendo Como é difícil Calar o meu coração Calar o meu coração Tem corrido mil terras Aldeias, vilas, cidades Cantando as minhas canções Para todos com amizade Pois aqui neste lugar Vamos ter festa a valer Que para vos ver divertir Prometo tudo fazer Que para vos ver divertir Prometo tudo fazer Olá amigos Estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer A todos fazer dançar E quero ver Essas lindas raparigas Dar em volta De mais voltas Ao som das minhas cantigas Nesta vida das cantigas Nesta vida das cantigas Já muitas coisas vivi Umas boas, outras mais Mas as demais já esqueci Tantas noites Tantas noites já perdidas Muitas horas acordado Mas quem anda por gosto Não cansa Lá diz o velho ditado Mas quem anda por gosto Não cansa Lá diz o velho ditado Olá amigos Estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer A todos fazer dançar E quero ter essas lindas raparigas Dar em voltas E mais voltas Ao som das minhas cantigas Sejam velhos Sejam novos Venham todos em geral Dançar e cantar comigo Neste nosso arraial E quando a festa acabar Que todos possam dizer Amigo Hermenegildo Gostamos de te cá ter Amigo Hermenegildo Gostamos de te cá ter Olá amigos Estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer A todos fazer dançar E quero ter essas lindas raparigas Dar em voltas E mais voltas Ao som das minhas cantigas Olá amigos Estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer A todos fazer dançar E quero ter essas lindas raparigas Dar em voltas E mais voltas Ao som das minhas cantigas Olá amigos Estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer A todos fazer dançar Esta história verdadeira Passou de José Ferreira Para os lados de Cortegaça Foi um caso muito sério Que envolveu certo mistério E é sendo uma desgraça Tinha até uma filhinha Já bem grande e bonitinha Que era todo o seu orgulho Mas um dia sem querer Lá se deixou convencer E foi levada no embrulho Dizia ao povo Dizia ao povo que será que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Dizia ao povo que será que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Passou-se um mês e mais outro E a Joana pouco a pouco Foi ficando diferente Andava muito enjoada Quase não comia nada E fugia de toda a gente A mãe já desconfiada E muito preocupada Perguntei então à filhinha Joana Joana quero saber Como é que sem comer Estás a ficar tão gordinha Dizia ao povo que será que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Dizia ao povo que será que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Ficou muito apelita Pobre da Joanita Sem saber que responder Mas logo a seguir disse Nem não vai haver chatice Tudo se vai resolver Foi o João Sapateiro Que já foi marinheiro E a neto da Laurindinha Ele tem tudo tratado E já está combinado Que é mais um para a marinha Dizia ao povo que será Que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Dizia ao povo que será Que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Logo que soube o perreira Fez também a chifrineira E já de arma na mão Leva a Joana consigo Tudo vai ser resolvido Vou já falar com o João Mas o João que era matreiro Disse logo Só o solteiro Eu caso com a tua filha E logo ali se abraçaram Passado mês Se casaram Foi tudo uma maravilha Dizia ao povo que será Que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Dizia ao povo que será Que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Dizia ao povo que será Que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou Dizia ao povo que será Que se passou A Joana era magrinha E de repente engordou E dizia ao povo que será que se passou A Joana era magrinha Aquele namoro é muito especial Porque o pai só deixa que ela namora no quintal Junto à cancela lá dentro e o Zé cá fora Já há mais de um ano que a Rosita se namora É que há dias o pai da Rosa saiu E ao namorado a cancela ela abriu Mas houve alguém que o pai dela viu chegar E a correr logo veio avisar Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Não sei se o Zé vai continuar assim Namorar desta maneira não servia cá para mim Se eu fosse eu ia dizer ao pai dela Só namora a sua filha, se ela me abrir é cancela Mas o tempo passa e o Zé à mesma hora Só vai namorar a Rosa, ela vem e o Zé cá fora E agora o povo quando vê o Zé passar Para grande dos gostos e logo começa a gritar Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Não sei se o Zé vai continuar assim Não sei se o Zé vai continuar assim Namorar desta maneira não servia cá para mim Se fosse eu ia dizer ao pai dela Só namora a sua filha, se ela me abrir é cancela Mas o tempo passa e o Zé à mesma hora Só vai namorar a Rosa, ela vem e o Zé cá fora E agora o povo quando vê o Zé passar Para grande dos gostos e logo começa a gritar Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela Deixa a cancela Zé, deixa a cancela Deixa a cancela que já lá vem o pai dela A minha gaita já toca Desde a minha terra idade, sempre fui bom tocador E nisso tenho vaidade, ainda lembro com saudade Que a primeira gaitada, foi aquela que aprendi A tocar com a criada Já quando andava na escola, eu gostava de tocar E pedi à professora, para ela me ensinar Como eu era bom aluno, ela nunca disse não Foi com ela que aprendi, a tocar bem o malhão Se tocava o desafio, ficava sempre a ganhar Pois com a filha da vizinha, andava sempre a treinar Começávamos com a balsa, para gaita ir com jeitinho Mas quando era para acabar, ia sempre um corridinho Chegou a altura da tropa, e lá também eu tocava À noite para recolher, de manha para alvorada E há de fim de semana, então tirava a desforra Pois com a minha namorada, tocava a toda hora Os anos foram passando, até que um dia casei E foi nessa mesma noite, que a melhor gaitada vem Deixei de tocar por fora, porque a mulher não deixava Queria sempre a minha gaita, bem direita e afilada Uma vez lá me escapei, fui dar fora uma gaitada Mas à noite ela deu conta, que a gaita tinha sido usada Pregou-me um grande sermão, e chegou a ameaçar Se voltas a ir tocar fora, a outra gaita vou arranjar Outra gaita não arranjas, não faças isso amor E eu nasci para ser gaiteiro, não para ser aviador Mulher a partir de agora, juro-te por quanto há E a gaita será só sua, ninguém mais cá tocará Depois destes anos todos, tocando aqui e além Dei conta que a minha gaita já não está a tocar tão bem Mas enquanto ela durar, já tenho dito à mulher Vamos tocando para a frente, que seja o que Deus quiser Vamos tocando para a frente, que seja o que Deus quiser Seguei na bicicleta, fui dar uma volta à rua Foi quando te encontrei, montada também na tua Fizamos numa corrida, partei-me de pedalar Mas tu chegaste primeiro, não te consegui apanhar Eu quero ir à tua frente, na tua frente eu quero chegar Mas para entrar na tua frente, já vi que tenho muito que andar A tua é melhor que a minha E anda mais mesmo a sorrir Com a minha eu já vi, não posso Contigo ir competir Se a minha fosse mais nova Se a minha fosse mais nova Voltávamos a correr Verias como sou capaz De te conseguir vencer Eu quero ir à tua frente Na tua frente eu quero chegar Mas para entrar na tua frente Já vi que tenho muito que andar Se eu montasse na tua E tu pegasses na minha Também andarias pouco Já está muito velhinha A tua está como nova A tua está como nova E ainda tem muito para andar Deixa-me dar uma voltinha Só para eu experimentar Eu quero ir à tua frente Na tua frente eu quero chegar Mas para entrar na tua frente Já vi que tenho muito que andar Eu quero ir à tua frente Na tua frente eu quero chegar Mas para entrar na tua frente Já vi que tenho muito que andar Eu quero ir à tua frente Na tua frente eu quero chegar Mas para entrar na tua frente Já vi que tenho muito que andar Eu quero ir à tua frente